O pé é tão de cego que quebra osso Se a tropa te pega arranca o pescoço Diamante cego aos invejosos Diamante cego aos invejosos Se eu passar, tu me fez de clock A vista o pé tão de sangue Você quer me testar, pensa que eu não me liguei Buscar na capia sem visão Fica fudido, não só tem menos bom Se eu passar, tu me fez de clock A vista o pé tão de sangue Você quer me testar, pensa que eu não me liguei Buscar na capia sem visão Fica fudido, não só tem menos bom O pé é tão de cego que quebra osso Se a tropa te pega arranca o pescoço Diamante cego aos invejosos Diamante cego aos invejosos Se a tropa te pega arranca o pescoço Diamante cego aos invejosos Ti amo, ti amo, ti amo, eu vivo, eu sou